Relatos de lag, pings altos e é claro, drops são muito comuns em games totalmente online como o Overwatch ou Liga das Legendas. E aparentemente a Blizzard está querendo melhorar essa situação com o jogo, porque afinal, aparentemente temos um novo servidor do Overwatch disponível para melhorar a internet e a conexão dos nossos amiguinhos. E aí meu povo, aqui quem fala é o Lionel da Central e olha só, temos uma notícia muito boa para você que joga aqui na América do Sul. Considerando que a maioria dos fãs da Central são do Brasil, não contando, é claro, o pessoal da gloriosa Portugal e o resto da Europa. Bem, a gente sabe que é sim difícil de vez em quando jogar Overwatch, seja por causa da sua operadora, seja por causa da conexão em geral que você está tendo com o Wi-Fi. Enfim, a gente acaba sofrendo um pouco de lag, acaba sofrendo um pouco de ping e a Blizzard para contornar essa situação provavelmente está lançando um novo servidor oficial. Então olha só, no Reddit oficial do Overwatch tivemos um novo post do usuário Conjo, que está postando que em um grupo de Facebook do Overwatch no Chile, muitas pessoas estão discutindo o fato de que aparentemente um novo servidor na América do Sul foi implementado. Ele aparentemente está localizado no Chile, esse daqui é o IP dele que você está vendo e isso daqui vai ser incrível para o pessoal que está jogando aqui na América Latina. Bem, se você é do Brasil, você provavelmente não vai ter tanto problema de lag porque os servidores da América do Sul atuais são no Brasil. Eles se encontram aqui em São Paulo, então se você é da região aqui da capital, você provavelmente deve ter, é que nem eu, uns 8, 9 de ping, que é basicamente nada nos padrões de um game multiplayer. Entretanto, vocês provavelmente já jogaram com algum boludinho amigo seu que provavelmente já teve aí algum tipo de lag. Então, tivemos relatos de jogadores que já tiveram uma média de 40 até 180 de ping aqui na América Latina, isso provavelmente vai ajudar muito eles tendo afinal um novo servidor no Chile. Aqui temos algumas datas mostrando alguns números, algumas análises de dados que eles estão recebendo dos servidores e também vale lembrar que essa atualização só está disponível até agora no RPT, o reino público de testes do Overwatch. De acordo com eles, só está disponível no RPT e o lag continua o mesmo nos servidores oficiais. Provavelmente a Blazard está testando esse novo servidor, está vendo se ele consegue ser implementado sem problemas maiores na região e a gente vai acompanhar para ver de perto se de fato ele vai conseguir chegar e trazer essas novidades fascinantes para o pessoal que está precisando de fato mesmo aí de um novo servidor. Vocês acham que isso vai melhorar as nossas ranqueadas? Vocês acham que isso vai melhorar a nossa jogatina? Deixem a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês acham desse novo servidor do Overwatch para a América Latina. Em outras novidades, também você pode conferir aqui na central o trailer da nova figura de ação colecionável do Overwatch, que é a estátua do Genji. Essa coisa maravilhinda, tem aí 30 centímetros de puro Need Healing e olha só, os detalhes feitos à mão, galera, está demais. O que não está demais, entretanto, é o preço que está um pouco salgado, 150 doletas, quase aí 500 reais. Mas para você que curte uma figura colecionável e quer o conteúdo original, fica aí a oportunidade. O link para essa compra vai estar disponível na descrição do vídeo. Então se você quiser conferir essa estátua fascinante do Genji oficial da Blizzard, é só checar o link na descrição e ver se sua carteira também vai precisar de um healingzinho básico depois dessa compra. Enfim, Natal está chegando, fica aí a opção de presente para você pedir para a mamãe, para o papai e enfim, a gente vai ficando por aqui, beleza? Não se esqueça de checar mais notícias da central no Central Point, nosso jornal diário e é claro, checar mais vídeos da central Overwatch Brasil que a gente vai estar postando todo dia. Beleza meu povo? Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!